e aí galera beleza é tão aí mais um vídeo aí do mentor nerd e eu vou falar sobre um assunto é eu não tenho muita experiência tá eu não vou falar assim que eu tenho experiência que eu não tenho né é só ver se o se o se o áudio aqui do vídeo tá pegando e aí ah tá tá pego esse não é um vídeo react tá não é um vídeo eu tô fazendo um vídeo sobre é dropshipping nacional tem várias maneiras de você fazer dropshipping né eu vou dar um exemplo aqui do que que eu tô planejando fazer aqui né com relação a uma renda extra e também com relação ao as novas perspectivas que eu tenho né é para o meu trabalho então eu tô aqui ó a start deve né tá aí ó a startdev.net tá é a primeira vou fazer o mexendo da minha startdev.net tem que fazer tem como desculpa pelas milhões de abas tem eu até achava que tu do famoso chat GPT é eu tô usando assim só para falar eu eu uso uso tô usando para aprender algumas linguagens de programação que eu não tenho experiência com Python é como por exemplo é a mudou a biblioteca lá do do react.net por exemplo Redux aí eu vou lá e pesquisar no chat GPT é mas eu não tô eu sou um programador eu não tenho necessidade de ficar usando chat GPT sou professor mas é é uma ferramenta que ajuda bastante e e tá dando um banho aí no Copilot não usei a quatro a quatro versão paga mas dependente disso eu que eu quero fazer aqui é o seguinte vou na startdev.net então todo começo do meu ouvir dos meus vídeos vocês podem ver aí que a gente faz aí um merchan para a startdev.net é então se você para os mil primeiros que assinaram o canal do mentor net a segunda opção primeira opção é só é só para seguidor né só para apoiador a segunda opção é 1499 não se inscrevam no inscreva no canal né inscreva no canal mentor net se inscrevam também aí se você é da área de tecnologia aí voltar várias vagas que não são indicadas pelo linkedin tem um paywall todas as vagas em português que o indexo com por isso são gratuitas estou também terminando frila que é também é um um crawler de freelancer internacionais estão as vagas que são as freelancers que são em inglês não são pagos os filhos que são do Brasil não vão ser pagos e gratuitos também vão ter treinamentos treinamentos vão ter treinamentos gratuitos treinamentos pagos tá então o principal são as aulas ao vivo que ingressa programação então sempre tô fazendo aqui essa essa propaganda né os mil primeiros que assinarem pelo canal é mentor nerd por 1499 vão ter até o término a as aulas ao vivo de inglês programação que o preço é 5990 hoje eu falar sobre o tema de dropship tá é eu vou falar um pouco sobre essa questão é do itrop é então existem já tem uns três quatro pessoas que que já estão fazendo a mesma coisa cada vez vai multiplicar mais eles o que que eles conseguem comprar diretamente é com fornecedor na china tá é diretamente com fabricante vai ter duas coisas importantes que você tem que pensar o valor não é baixo o valor é alto tá então em um ano você obrigada a faturar então nós vamos testar aqui a plataforma deles é vão comprar alguns produtos fazer um unboxing né é desses eu preciso sim de um fornecedor que eu tenho outros fornecedores de informática é que são dropshipping tá mas eu tenho trabalho de ficar pegando a tabela deles a tabela de de venda de preços é se eu não automatizar isso eu tenho que fazer isso manualmente eu tenho que ter uma pessoa fazer isso manualmente para mim se caso eu estiver trabalhando entendeu como é o meu caso que eu trabalho geralmente trabalhando no horário comercial então é como que a gente faz é esse aqui tem 1.600 produtos também precisaria de uma pessoa para poder fazer eu eu deixei aqui na start deve até tem uma vaga aberta para o digitador entendeu para ajudar a fazer os cadastros não a gente vai experimentar essa plataforma de todos que eu uso até hoje ele tem os produtos melhores que tem os produtos voltados para pet é tem os produtos voltados para para por exemplo para casa é tem os produtos voltados cozinha é tem outros produtos interessantes também eu não vi a lista completa só vi a só ver que que tem no vídeo né hoje teve um vídeo é aqui ao vivo né eu vou até sair daqui do ponto de assinatura eu vou assinar esse aqui à vista tá então pensando o seguinte em um ano eu tenho que ter o lucro maior que esse 1497 não vai valer a pena outro ponto importante né outro ponto importante de analisar eu não vou criticar o e drop cara eu vou usar a plataforma ao ver se dá lucro vou fazer vídeos é é um é um mercado novo é de dropshipping cara eu já tô querendo me entrar com dropshipping já tem um tempo a outra coisa pode importante que é interessante sobre o dropshipping também é abaixo de 50 dólares usando o aliexpress ele sempre esse aqui cara que sempre vai falar no instagram em outros lugares que que não vale a pena papapá que pipi só que com o imposto assim com o imposto essa nova forma você vai poder vender o produto e vai chegar em 10 dias para o cliente ele vai ficar sabendo e como que ele vai ficar sabendo por exemplo eu vou comprar produtos que tem na China que não costuma ter no Brasil por exemplo painéis solares é painéis solares de baixo custo por exemplo não sei se eles são bons ou são ruins mas são painéis solares que são a metade ou um terço do preço com imposto tá um terço do preço do que o canadense que é o melhor produto entendeu você vai conseguir comprar é por exemplo mochila com com carregador solar para barraca entendeu você vai viajar pessoa é camping ela tem a mochila tem um carregador e tem um power bank cara uma coisa que você não vai conseguir achar você pode no um braço não vai conseguir achar entendeu você pode ter uma loja virtual entendeu contate que entre em contato comigo todo o vídeo na descrição tem o meu e-mail eu sou professor de inglês sou professor de 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 anglo sou professor de react dou aulas particulares lá no superprof aqui também você pode entrar em contato comigo e começar a ter aulas particulares comigo eu já fiz várias e várias pessoas saindo do zero do nada não aprendendo nada de programação e todo mundo tem essa lenda eu não consigo transformar uma pessoa é um programador em seis meses eu consegui e já consegui mais de uma vez para mais de um aluno tá meu os alunos de aula particular os alunos de aula gravada é por exemplo do do descomplica de outros lugares do udemy fica um pouco mais difícil que a gente não tem ali o one on one né mas eu já fiz um engenheiro que é um aplicativo eu já fiz dois engenheiros né eu já fiz é uma pessoa que era sequer que era da área mas mexia mais com secretariado né virar um desenvolvedor mobile senior é eu já fiz por exemplo uma pessoa é que não do aula da da já dei aula para gente que não é da melhorar entendeu tipo assim design de oxi sacou então é isso hoje eu estudo cara tudo são 20 games então uma coisa importante gente é que eu que eu vou falar aqui é eu vou vou deixar até essa página aqui que eu vou fazer umas movimentações ali para não conseguir fazer uma essa compra aqui à vista eu eu acho que eu achei que não vale ele não valeu a pena não valeria a pena é pagar de 12 vezes primeiro que eu tô com alguns problemas com relação calculator ao meu cartão de crédito é calculo calculator se você pensar ali ó 12 vezes 12 vezes 12 vezes de 158 vai dar mil oitocentos é quase 400 reais de diferença do valor à vista é porque que eu escolhi ele eu escolhi porque eu tenho um projeto cara tem muito tempo que eu comprei eu comprei esse domínio velho tem mais de 10 anos eu não usei ele eu nunca tive tempo também de que parar para poder eu em 2017 eu fechei minha empresa eu era representante a caspeiros eu tinha 250 clientes ativos vendia mas não dava cara dá 800 700 1200 eu tinha que pagar a pessoa que que da minha família que me ajudava então para mim sobrava por volta de 300 com a ciência reais então tô voltando essa questão de mexer com produtos informática a e outros nichos tá uma coisa que eu tenho diferencial para as pessoas comuns que estão aqui assinando e drop é que eu consigo subir uma página wordpress se você tiver interesse de fazer eu vou mostrar minha página wordpress aqui para vocês é com o e-commerce né já tem já tá entregado com o parque seguro é eu vou colocar o plugin também do mercado livre entendeu cara e eu não vou vender só produto de dropshipping tá eu tenho aqui por exemplo é eu tenho esse 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 produto aqui esse esse negócio aqui eu a eu tá usado já usei eu vou querer comprar um novo vou vender esse aqui vou lá mercado livre vou vender tenho aqui por exemplo um esse produto aqui também por exemplo esse produto aqui que é um produto que eu quero vender é que vale uma grana é uns 600 reais eu tenho esse produto físico aqui que vem por incrível ficar para esse serviço aqui de reciclagem também que eu costumo receber da minha família algumas coisas reciclagem apresenta esse produto para mim aqui não eu não tô usando mais eu tenho computador ali eu vou vender esse produto também é por exemplo eu vou conseguir também eu consegui comprar a aqui conseguiu fornecedor de alguns tipos de produtos é por exemplo capinha de celular essas coisas aqui em belo horizonte é como tem são paulo também que eu consigo comprar então vou comprar ali alguns produtos e vou que não vão ser dropship entendeu então a intenção é que seja uma loja só que eu preciso também de outros produtos que vão ser vendidos através de um fornecedor igual e drop e eu não vou mexer somente com dropship então vou mexer com 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 softwares né então eu consigo por exemplo é a minha intenção né principalmente com drop com outros fornecedores de dropshipping é fazer páginas nichadas porque o dropshipping ele não ele você não vai emitir uma nota fiscal do produto quem vai enviar o anota do produto é o drop não sou eu é no caso de deixa eu sair desse time aqui que tá me deixando irritado é então ele sempre fala ele sempre fala que o que o que a pessoa vai ganhar um Porsche e etc vendendo cabide entendeu vamos ver vamos testar eu não vou falar que sim nem que não que ele tem que testemunha de pessoas conseguiram eu tenho um outro vídeo de uma pessoa que também falando sobre drop que tava ganhando ali por volta de 300 reais por mês para ele tava bom ele não tava tendo conseguindo ter muita dedicação ele não tá fazendo tráfico pago é ele tem uma ele fez um site também eu não sei se ele fez em wordpress também não sei mas ele fez um site também falar vou fazer tráfico pago tinha um ele tava mostrando sobre uma outra ferramenta pesquisa aí sobre todos os outros vídeos vão ser sobre o drop da we drop do full commerce mas tem uma pessoa que falou e comprou igual eu tô comprando como uma fonte de renda extra né é você tem um live pics aí também gente o cara qualquer valor então a seja um apoiador do canal isso é muito importante se inscrevam que é mais importante ainda e dá um joinha tá então qual que vai ser as qual que vai ser a saga aqui né a saga vai ser é testar essa plataforma pagar então a primeira meta é pagar o custo os 1500 reais que vou pagar à vista tá então eu 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 planejo planejo é não sei se vou fazer tráfico pago provavelmente vou mas eu vou fazer mais o que eu faço no meu canal já faço a mais de desde 2014 que é o unboxing então vou pegar comprar produtos baratos do próprio drop né é da minha própria loja né e vou comprar vou fazer um unboxing eu tô sendo aquele produto e vou tentar vender ele pelo preço o preço como que eu posso dizer eu consigo por exemplo em vez de anunciar lá no no Mercado Livre talvez eu consiga este anunciar no Mercado Shopping ou fazer um anúncio com um somente um produto eu vou lá e realmente compra aquele produto para mim trazer esse produto para mostrar para vocês né é que a intenção principal né e e pretendo também fazer outros tipos de dropshipping que você consiga ter tempo mas uma coisa que eu queria mostrar que eu vou estar chefe então eu criei já há mais de 10 anos que eu tenho esse domínio foi a primeira vez que tipo assim eu peguei um cliente né eu não vou falar o nome do cliente cara eu tô com vários disclaims com relação ao último preso a empresa que eu trabalhei que eu trabalho com relação a direitos autorais e confidencialidade tá eu não vou falar o nome do cliente é você meu nome é Bruno Raul que vocês vão saber lá no meu currículo qual empresa qual cliente que foi qual cliente que foi não qual empresa que eu trabalhei mas eu vou lançar um vídeo e que eu vou falar o nome da empresa apesar de não poder fazer isso isso aqui é o meu falando sobre o meu meu ambiente aqui de trabalho né que me chamou ai sei lá como é que é que tu não sei o que mas basicamente o seguinte eu tenho esse domínio é que eu tô ainda fazendo no mas eu tenho esse domínio é muito interessante tá aqui já tá aqui o curso de inglês com programação que foi um único produto que eu fiz de teste né para testar para 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 por exemplo testar é como que eu posso dizer e eu testar tô testando aqui o é é o redirecionamento entendeu então por exemplo não sei se esse produto já vai ser esse produto que já direciona quando eu clico no carro então tem duas maneiras eu vender eu vender eu vender diretamente e pelo pagseguro tá então esse aqui vai para o pagseguro eu acho e o cart então eu consigo subir uma loja hoje um loja o wordpress essa loja é toda feita e o commerce é esse aqui esse aqui ele não de redireciona esse aqui não tá redirecionado vou voltar lá no na página principal eu também consigo fazer é cabo para fone é esse aqui não foi não é mais ou menos esse que eu que eu tava tem um produto aqui que eu consegui fazer com que ele redirecionar se é para eu consigo fazer um redirecionamento por exemplo shopping ou para eles vendem né o come o drop pelo shopping pelo mercado livre eles não tem integração por enquanto com o commerce entendeu até que eu quero entrar para o grupo dos vai ter um grupo do telegram dos dos das pessoas que são é que são assinantes né assim pelo que eu vi assim muita gente é é amador não tem muito contato com venda entendeu então vai ter muita dificuldade de ter ter o lucro né porque você vai ter que por exemplo eu saí do micro empreendedor individual é melhor você fazer com o micro empreendedor individual tá eu saí do micro empreendedor individual passei a ser é simples nacional então eu vou pagar bem mais imposto mas o imposto que eu vou pagar sobre o serviço de dropshipping tá então eu tenho até que ver que se eu tenho que mudar algum que não adicionar alguém que na aí depois que eu fiz essa assinatura mas basicamente eu vou testar a plataforma mostrar para vocês vou ver questão de lucro primeiro outra coisa eu cara eu vendia muito mercado livre cara eu já tive assim fui verdinho mais de 200 300 vendas cara sempre tive mercado livre nunca tive nenhum problema em 2017 né 2018 se não me lembro eu tava meu pai no meu sócio eu sempre vendia caspevski cara sempre vendia já vendi até microsoft já vendi o se já vendi até logo mim a outros 11 softwares que eu vendi na época que eu vendia bastante outros antivírus também sem ser o caspevski em 2017 2018 tinha lá sempre verdinho vendi com a maioria das vezes eu vendia curso né os meus cursos que eu vendia na iudem eu vendia também lá para o primeiro preço da iudem eu vendia no mercado livre e vendia lá umas 20 30 40 vendas por semana e também os as licenças corporativas do caspevski em 2018 é eu vinha fechar minha empresa porque em 2017 eu fechei empresa em 2017 eu abri novamente um mês porque eu precisei para poder dar aula com o pj então foi mais ou menos que aconteceu né então nesse tempo depois que eu continuei usando a lógica consegui com a reputação vergonha você vender não tem pão ainda eu sei que por volta de 2018 assim janeiro 2018 de repente a loja o mercado livre é bloqueado a minha perdi toda minha reputação perdi toda minha loja e aí eu tentando entrar em contato com o mercado livre tentando encontrar no mercado livre aí descobri que o mercado livre começou a verificar se o cnpj tava válido ou não aí verificou se tava inválido e eu tava com o mercado livre não como pessoa física hoje a gente não precisa nem passar para pessoa jurídica né que ele que é opcional colocar ou não a nota fiscal é claro que se eu aumentar o volume de venda é recomendado você por questões fiscais é passar para pessoa jurídica né então eu tô pensando em ter ali tô tentando fazer de ter uma loja pessoa física pessoa jurídica então eu perdi assim 200 300 verdinho completamente verde 200 300 vendas e todo mundo assim meu irmão vendia todo mundo que vendia para o meu pai também pediu coisas para vender todo mundo da minha família pediu que eu vendesse as coisas no mercado livre porque eu tinha uma reputação boa vendia rápido para qualquer coisa que eu colocar para vender vendia então essa é uma coisa que vai ser difícil ter de novo e e eu acho assim que a melhor maneira de de você conseguir a reputação novamente você comprar por produtos bem baratos sim baratos tipo 20 30 reais para você mesmo faz um box daquele produto coloca ele no tiktok coloca no instagram é coloca no mentor nerd né que eu vou fazer por fazer principalmente produtos de tecnologia mas eu tenho um cachinho é casinha de cachorro ou essas outras coisas faz testa ver o produto como que é abre o produto ver depois vem no próprio instagram você pode vender no instagram você pode vender no tiktok você pode vender por exemplo aí eu tô com produto não vou vender aqui pelo 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 preço cheio aqui do do mercado livre para pagar 11% de taxa eu posso colocar aqui no wordpress eu subo wordpress muito rápido vocês precisarem de construir no wordpress e falem que tem como por exemplo essa loja aqui eu tô com dificuldade para colocar esses menus aqui tá mas essa loja aqui cara é completa tem um layout completo ela tem integração com o aplicativo já tem integração com o pago seguro entendeu eu consigo preender produtos físicos entendeu por exemplo aqui o curso de inglês com programação você já consegue entendeu esses outros produtos aqui eu vou tirar porque ele é tudo é como é que fala é tudo tudo fake né porque quando eu peguei ele já peguei com um banco já populado cara mas é isso acho que o best ainda não tá disponível tá cara então se você qualquer tipo de produto que você comprar mas eu vou fazer o possível para logo depois desse vídeo quando eu publicar esse vídeo eu apagar todos os produtos para você não vir aqui comprar um iphone eu tenho que te entregar um um iphone e os preços estão muito bons imagina um iphone o iphone 12 5.000 está caro 5.639 isso aqui o cabo para iphone nove reais não tem emoção macbook pro 15 inch e os 150 então isso são todos fixos só esse aqui que é verdade mas aí depois que eu pegar os hidrópico e drop eu vou colocar todos os produtos hidrópico aqui e e a intenção é ter ter outros tipos de fornecedores por exemplo quando eu preciso por exemplo filhos esses aqui por exemplo ou comprar lá no aliexpress trazer para cá para vender então fazer ali uma rotatividade com relação a vendas de novo né depois de dois eu fiquei com a com loja de tecnologia fazendo site fazendo freelancer de 2008 até 2018 foram 10 anos tem lá no meu currículo cara você pode até olhar ela chamava software rom e eu tinha já tinha comprado esse domínio e tinha um antivírus shop também é e a intenção é o seguinte eu vou fazer uma 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 por exemplo ver lá no e drop tem outro outro fornecedor também que ele tá tá cobrando até mais barato para conseguir ter acesso a uma uma portfólio menor de produto tem um que cobra 125 reais por mês a intenção por exemplo vou fazer aqui lixado de tecnologia tá e aí depois vou fazer lixado de pet cara então eu paguei um servidor esse servidor que eu tenho ele é limitado eu posso colocar quantos domínios eu quiser eu posso colocar um subdomínio também posso começar a colocar os wordpress em subdomínios é então eu tenho eu tenho domínios limitados não posso fazer páginas deixadas dentro dessas páginas também posso fazer páginas é páginas é fazer tráfego pago para uma página de venda de um só produto entendeu é então é interessante essa questão do dropshipping eu não vou falar mais sobre isso é eu devo falar mais no meu canal sobre isso meu canal não é só mais sobre um boxe mas é uma coisa que me chamou atenção eu tô ali um ano morando para poder ter coragem de pagar esses 1500 reais mas agora eu vou ter um pouco mais de tempo mas para frente vou falar o que aconteceu eu tô esperando terminar questões de direitos autorais para falar sobre clientes etc mas vou esperar para soltar alguns outros vídeos também que eu já tinha criado mas a minha intenção é sempre boa gente e e é isso cara eu acho que você você está assistindo vou vou por um pouco que do vídeo do cara sei que o vídeo está ficando longo mas depois a gente vai fazer um próximo vídeo tá um próximo vídeo é falando sobre o sistema e já cadastrando no mercado livre como que a gente vai fazer para aumentar a reputação tá então eu vou fazer três mil reais aqui através da gente ok o número um hoje aqui que é o Guilherme Guilherme Oliveira já faturou mais 500 e vinte mil reais através da droga número dois é Priscila né que a ela e o Júlio é a lá Júlio já faturou também que eu sou mais de 500 cara isso aqui a gente no lucro bruto ali você só para falar então o seguinte é como se fosse uma pirâmide né quem entrou no começo vai tá vendendo mais porque a reputação dele mercado livre tá alta você que tá entrando agora eu tô entrando agora eu tenho reputação pequena eu nunca vou chegar nesse ponto aqui porque eu não tenho reputação depois eu vou assinar como que a gente vai fazer um hack dessa reputação mas essa reputação você vai ter que realmente vai ter que comprar não tem jeito ou precisa para sua tia comprar sua sobrinha comprar comprar ir lá no grupo da família pedir para comprar você não vai ter reputação você não vai vender muitas vezes que diz que estão nesses nos chats aqui falam não tem reputação não vendo lá mas claro sem reputação você não vai vender computação você vai vender até por mais caro tá então você pode colocar produtos variados e tal que você vai vender mas o problema maior do 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 mercado livre é a questão de reputação como falei com você eu vim de 10 anos no mercado livre então eu tinha mais de quatrocentas vendas eu era verdinho qualquer coisa que eu colocasse lá vem dos últimos momentos tá vendendo carros peps que tá vendendo eu sei que o carros peps de um problema que eu consegui o preço carça é muito barato e o mercado de faixão acho que começou bloqueou as meus anúncios dos cartas do carros peps no mercado livre porque ele falou que era pirata e não era pirata eu era repressor representante da caspef né voltei a ser representante cara fiz tudo de novo abriu simples nacional é bom ter simples nacional porque hoje muito contrato é pj né é muito mais fácil você fazer a contabilidade no simples nacional do que fazer no meio muitas vezes você for meio para ser desenvolvedor de software você não você vai ultrapassar a faixa e você vai ter que dar um belo a sinistra para você sair do micro individual que não tem que nem para você de desenvolver de software então começa esse já tem o seu cnpj pronto porque hoje maioria dos contratos são pj mas é isso então ele fala aqui sobre o lucro tá cara beleza é vou pegar esse lucro de 118 mil nossas pessoas aqui já já tem muitos pedidos já já tem uma reputação boa tanto na shopping quanto na mercado livre então se você tá iniciando agora a gente tá no eles estão no topo da pirâmide né tô falando de pirâmide mesmo porque não quer dizer que esse que ele tá fazendo pirâmide não tô falando isso que não é é simplesmente o fornecedor da mesma maneira que eu tenho gpj aqui no horizonte eu tinha também a nacional e vários outros distribuidores de informática que tinha uma uma muito boa que a gente os produtos muito bom vendiam muito comprava lá e vendia montava computador então em gramíquio por exemplo é como se fosse um gramíquio só que o gramíquio que vai meter a nota para você é então é isso e eu tô entrando nesse mercado eu pretendo entrar em outros tipos de mercado também por exemplo energia solar entre outras coisas entendeu mas é isso eu não vou então outro problema seguinte a ele cala que fala aqui a esse vendedor que conseguiu conseguiu cara tô falando que ele não não conseguiu não você pode até pegar o o anúncio que o cara falou e lá no mercado livre e o cara conseguiu comprar um Porsche com vendendo cabide ou vendendo balança é possível só que se você tem um fornecedor de dropship nesse você tem que ter o valor do Porsche que você fizer você vai ter que pagar por drop depois se você receber 30 dias dependendo da sua reputação eu tenho uma reputação baixa vende um cem mil cabides eu não vou conseguir vender cem cabide que eu não tenho esse valor de cem cabide de capital para poder pagar o drop para receber daqui 30 dias então toma muito cuidado lê as regras no mercado livre lê as regras do shopping antes de começar a fazer já fazem o seu cadastro tem possibilidade possibilidade também de bloqueio de loja porque você tá em cidade diferente a nota tá em outra cidade então toma muito cuidado tá mas aí vamos testar vou ver como é que é eu o meu maior preocupação essa questão da cidade tá é da nota aí teria que que conseguir um comprovante residência de São Paulo e falar que e criar uma conta nova em São Paulo e registrar em São Paulo não sei é mas existe a grande possibilidade também você mudar o endereço da empresa para o São Paulo para pagar lá um coworking um escritório virtual você fazer passar para São Paulo tá então é até melhor tá que vende muito mais se você for porque muitas pessoas filtram pela cidade tá e muito se vende muito mais se você for de São Paulo do que se for de Goiânia e vende muito mais se eu for de Minas Gerais você vende vem nenhum custo mas eu tô falando para vocês se eu registrar minha empresa em São Paulo eu vou ter copar um escritório virtual se você tiver capital paga escritório virtual faz um escritório virtual lá em São Paulo você não mora em São Paulo você mora em BH você mora em Goiânia você mora no Nordeste não faz diferença mas vende muito mais São Paulo tá bem galera então é isso cara não tem comparação vende muito mais São Paulo e outra coisa que o mercado livre também ver como que você tá fazendo se você tá postando por um lugar e mandando para o outro que tem então mercado livre não é uma coisa muito eles costumam bloquear a conta tá mas eu não sei como é que vai ser vamos ver se eu vou ter problema com relação a isso mas se eu tiver registrado São Paulo né e eu te enviando de outro lugar não sei se isso poderia dar problema uma coisa para pensar mas se você tiver registrado São Paulo você vai me lembrar se você tiver vendo esse vídeo se for de São Paulo vai vender mais tá então ele tem ele tem dois parece que o é o galpão dele ele tem um galpão no Rio de Janeiro que ele começou mas ele montou o galpão agora em São Paulo para ficar mais central para poder distribuir existe um outro tipo de dropship hoje que tá sendo muito recomendado hoje muito falado é o dropshipping para vender na Europa e vender diretamente nos Estados Unidos utilizando o Aliexpress utilizando estoques locais que as pessoas já importam da China que lá não tem muita taxa entendeu então tem isso também tá é isso cara eu vou fazer primeiro esse vídeo e depois eu vou fazer mais pesquisas sobre essa questão de vender pela Amazon e pelo eBay nos Estados Unidos não sei se tem que ter CNPJs ter Social Security não sei como é que funciona mas é isso primeiro a gente vai tentar ir no Brasil mas depois a gente pode tentar também na Amazon outra coisa interessante desse site aqui do deixa eu só sair um pouco disso aqui é outra coisa interessante desse site aqui se vocês quiserem que eu faço um eu eu cobro tá então não sei quanto que eu eu cobro para fazer montar um e-commerce desse top com layout top desse entendeu até mesmo com aplicativo tá mas eu consigo por exemplo fazer com que eu clique nesse produto e direcione lá para o e-drop tá pelo meu para o meu mercado livre ou para o meu ou para o meu shopping eu vou eu vou pelo que que tem menos que eu vou pagar menos taxa tá então ele tem outros lá vai ter Magazine Luiza vai ter todos você vai ver qual que você tem menos taxa então você pode gerar tráfego pago para exatamente essa página ou fazer um fazer um um gerar usar um gerador Wix por exemplo para gerar páginas de produtos de páginas únicas de produtos é interessante você ter o vídeo do produto é interessante você ter o drop o unboxing do produto entendeu então é isso vamos ver como é que vai ser o vídeo ficou longo mas eu acho importante aí para para quem tá começando aí na área de dropshipping vamos testar o e-drop e pense aí é showbash.com.br eu vou descartar todos esses produtos aqui que são só de teste mesmo porque eu tô rodando um teste e o único produto que tem válido mesmo é o curso de inglês com programação por R$159,90 um ano tá aqui dentro da loja por um ano para conseguir é o vitalício por R$14,99 é somente através do canal tá canal no YouTube vídeo beleza muito obrigado e até o próximo vídeo